A CPI, que investigou a morte de bebês no Hospital da Mulher de Cabo Frio, aprovou por unanimidade o relatório final dos trabalhos. Durante seis meses, os parlamentares ouviram 26 depoimentos de familiares de vítimas, profissionais da área da saúde e autoridades. Falta de medicamentos, de equipamentos básicos e de pessoal preparado para atender as gestantes. Essas foram as conclusões dos deputados da CPI, que chegaram a analisar 18 prontuários da unidade de saúde. A negligência dos gestores, segundo os parlamentares, foi responsável pela morte de 20 bebês no primeiro semestre deste ano. A relatora da CPI quer que o Ministério Público e a Polícia Civil investiguem esses profissionais. Isso é responsabilidade do gestor. Quando ele omite a sua responsabilidade, o resultado é esse, é morte. E isso, eu acho que a CPI é fundamental, que é uma CPI talvez inédita, porque está se debatendo sobre uma questão muito técnica, mas é uma CPI que, do meu ponto de vista, ela vai repercutir para todas as unidades de saúde, seja maternidade, hospital, PAM, entendeu? Por quê? Porque nós vamos tentar incriminar de fato esses profissionais que foram não se responsabilizar pela saúde da população. O relatório final, aprovado pelos parlamentares, propõe 11 projetos de lei que vão tramitar aqui na Alerje, além de 138 recomendações. Entre as propostas, a que cria na Alerje um grupo de trabalho para atuar na prevenção e combate à violência obstétrica. Esse grupo deve ter integrantes das comissões de saúde, direitos das mulheres e direitos humanos da casa. Outro projeto cria no estado do Rio uma ouvidoria para receber denúncias da população sobre violência obstétrica. Para a presidente da CPI é urgente aprimorar a rede de atendimento à mulher no estado. Claro que o foco foi o Hospital da Mulher de Cabo Frio, diante do elevado número de bebês nascidos mortos ou natimortos, a gente sabe muito bem que ali teve ingerência sobre a administração, sobre a humanização do parto, sobre o atendimento, enfim, direitos básicos de uma parturiente não foram respeitados. Portanto, a CPI encaminha políticas públicas concretas para acabar com a violência obstétrica, tanto em Cabo Frio quanto no estado do Rio de Janeiro. Além das polícias civil e federal e do Ministério Público, o relatório será encaminhado também aos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem, aos Tribunais de Contas do Estado e da União e para a Prefeitura de Cabo Frio.